Você já viu o seu Jornal do Comércio de hoje? Seu Jornal do Comércio de hoje é moderno, agradável, de fácil leitura com o novo projeto gráfico que inspira a inovação em cada detalhe. Você já leu o seu Jornal do Comércio de hoje? Mais dinâmico e atraente, agregando valor ao conteúdo, transmite notícia e informação especializada com a tradicional relevância e imparcialidade. Único na cobertura da economia e dos negócios no Rio Grande do Sul, percebe os fatos do Estado e do país através da análise de profissionais especializados. 21 renomados colunistas, articulistas, repórteres e editores que vão além da notícia para levar aos seus leitores informação especializada todos os dias. Em 28 cadernos que trazem o melhor da economia, dos negócios, da política, dos esportes e da cultura para mais de 300 mil leitores qualificados. Você já interagiu com o seu Jornal do Comércio de hoje? O Jornal do Comércio.com é sinônimo de conteúdo especializado em tempo real. Além das últimas notícias e serviços, como indicadores econômicos, eventos, previsão do tempo, também tem a edição impressa na íntegra e um arquivo online dos últimos cinco anos do jornal para pesquisa. Tudo isso instantâneo e interativo. O seu Jornal do Comércio de hoje é o seu jornal de economia e negócios de sempre, cada vez melhor.